Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafael Ferrari aqui de novo no canal Tocando Bandolim. Se você é novo no canal e está chegando agora, não se esquece de se inscrever, ativar as notificações e clicar no sininho para não perder nenhum vídeo, porque eu estou colocando vídeo novo todo dia no canal com conteúdos especiais sobre o bandolim, aulas, dicas, com essa série que a gente vai fazer hoje devagarito, tocando músicas do repertório tradicional do bandolim brasileiro, bem devagarzinho para você poder aprender. E muito mais que vem pela frente aí nos próximos dias, nos próximos meses, tá bom? Então não se esquece de se inscrever para não perder nenhum conteúdo, tá bom? E hoje, atendendo a pedidos de vocês, eu vou tocar nessa série que eu apelidei de devagarito, que é uma forma de linguagem que a gente usa lá no Rio Grande do Sul, da onde eu venho, devagarito, devagarzito, que é para a gente dizer devagarinho, uma forma gaúcha de falar assim. Então eu apelidei essa série de Tocando o Bandolim Devagarito, e é onde eu vou mostrar para vocês também, atendendo a pedidos para fazer esse tipo de conteúdo, músicas do repertório tradicional do choro e do bandolim, tocadas então bem devagarinho, para vocês poderem ouvir o fraseado e verem a digitação, como que fica, palhetada e tudo mais. Então hoje eu vou tocar Flor Amorosa, do Joaquim Calado, flautista Joaquim Calado, e essa música é considerada o primeiro choro da história aí do choro, né? Flor Amorosa, do Joaquim Calado, que na verdade ela é uma polca, né? Mas como a gente sabe, o universo do choro engloba vários e vários ritmos, né? Brasileiros e alguns europeus, né? Dentre eles a polca, tá? Então hoje, para continuar essa série devagarito, que eu abri com o carinhoso, eu vou tocar o Flor Amorosa. E respondendo a pergunta de vocês, eu estou usando aqui essa cadeira DX Racer, e o pessoal perguntou se era patrocínio da DX Racer, não é patrocínio, infelizmente eu gostaria que tivesse sido, mas essa eu comprei, né? Do meu bolso, mas valeu cada centavo e eu recomendo. E se a DX Racer estiver vendo esse vídeo e quiser contribuir para o canal aqui, eu ficarei bem feliz de poder receber outros produtos, porque com certeza essa cadeira, assim como as outras, devem ser fantásticas. Essa daqui é fenomenal. E eu recomendo para vocês que estudam o instrumento ou que trabalhem na frente do computador, eu como mesclo as duas coisas, ela é perfeita, me tirou dor nas costas e me dá muito conforto. E recomendadíssima. Futuramente eu faço um vídeo mostrando aqui por que ela serviria e se adaptaria a nós músicos, no que ela facilitaria para o nosso estudo de música, tá bom? Então vamos lá, vamos para o Flor Amorosa do Joaquim Calato. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Amém. Bom, bandolinistas, é isso aí. Essa foi a Flor Amorosa do Joaquim Calado. Eu espero que ajude vocês a desvendar a digitação. Tem aquele cromatismo na segunda parte. Vocês vão observar que eu faço de duas formas. Dedo 1-1 na descida. Mão esquerda aqui, 1-1. E eu faço 2-1 também na descida. Que é pra mostrar pra vocês que eu posso variar um pouquinho a digitação. Pra conseguir escolher a forma como fica mais fácil pra mim. Cada frase da música, ela vai ter uma exigência diferente. Mesmo sendo uma frase cromática, por exemplo. Ela é diferente dependendo de onde ela começa. De pra onde ela vai no próximo tempo, no próximo compasso. Então, às vezes, mesmo a gente tendo uma lógica da digitação cromática, por exemplo. Ou de qualquer outra digitação. Que vocês devem ter visto na aula sobre a escala cromática. Sobre a digitação. Vocês viram ali como fazer a digitação correta da escala cromática. Então, mesmo a gente tendo essa lógica. A gente pode fazer pequenas variações. Pequenas modificações. Desde que isso facilite a nossa vida. Então, as coisas que a gente estuda. Elas são pra guiar. Não pra limitar nem bitolar a gente. Então, fiquem sempre espertos nisso. E eu vou oferecendo pra vocês possibilidades da gente fazer de um jeito ou de outro. Mas sempre pensando em facilitar a vida de vocês. Beleza? Então, se tu gostou desse vídeo. Não esquece de deixar uma curtida aqui. Dá um like no vídeo. Pra ajudar a gente a continuar a fazendo conteúdos. E não se esqueça de se inscrever no canal. Clicando aqui embaixo em inscrever-se. Pra não perder nenhum dos vídeos novos. Que todo dia tem conteúdo novo sobre bandolim pra vocês. Beleza? Se quiser mais conteúdos. Os conteúdos diferentes do que tem aqui no nosso canal do YouTube. Não esquece de me seguir nas redes sociais. Tocando bandolim no Twitter e no Facebook. No Facebook temos também o grupo Bandolim Brasileiro. E tem também o meu perfil no Instagram. Rafael Underline Ferrari. Me segue nas redes sociais. Que tu vai ficar sempre sabendo de todos os conteúdos. Das novidades. Promoções. Abertura de novos cursos. Enfim. E aqui na descrição tem vários links também. Se tu quiser acessar. Tem os parceiros que me apoiam. Tem todo mundo aí. Tá bom? Eu vejo vocês amanhã. Na próxima aula. Um baita abraço. Bom estudo. Eu vejo vocês. Legenda Adriana Zanotto